É a Lusofonia em Movimento, comemorando o Dia Internacional da Mulher aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui em Newark, New Jersey. E a brasileira escolhida para receber essa homenagem é a Zélia de Souza. Zélia, parabéns por receber essa homenagem. Para mim é uma honra muito grande, realmente. Eu acho que todas as mulheres deveriam receber essa homenagem, não é? Eu devo estar representando o grupo de mulheres brasileiras, né? Porque, afinal de contas, somos todas mulheres vitoriosas, com certeza. Fala um pouco do seu trabalho aqui na comunidade, Zélia. Eu faço parte de um programa, principalmente um programa de prevenção de câncer, da Faculdade de Medicina da Rutgers Universidade. E eu sou uma pessoa, assim, que levo um ônibus de mamografia para fazer exames grátis para a comunidade que não tem seguro de saúde, pessoas que têm uma renda baixa. E nós trabalhamos com as mulheres, não somente brasileiras e portuguesas ou angolanas, mas em toda essa área do Essex County. Nós temos um ônibus de mamografia e Papa Nicolau, grátis, que nós vamos, então, eu sou a coordenadora desse ônibus e também na parte de buscar essas mulheres para poder fazer esses exames grátis. Para venir e também, muitas vezes, encontrar esse câncer no estado inicial, onde as pessoas podem sobreviver por muitos anos. Esse é o meu trabalho remunerado na comunidade. Que fantástico! Nossa, parabéns, Elia! A gente sabe a importância disso. Nossa, não sei nem como expressar a importância desse trabalho que você faz aqui. Quer dizer, os imigrantes, principalmente dessa região, que certamente, às vezes, não têm dinheiro para pagar uma consulta particular. E como que as pessoas podem ficar em contato? Como que elas podem saber quando que você está? Normalmente é no Ironbound? Normalmente, não realmente. Nós viemos aqui no Ironbound uma média de duas a três vezes por mês, em lugares diferentes, mas, principalmente, elas podem chamar a universidade para fazer um apontamento, porque nós podemos ver as pessoas por apontamento. Os telefones são 973-972-0310. Esse é o meu número de telefone pessoal do meu office. Podem me chamar, que eu, com certeza, falando a nossa língua maravilhosa, nós podemos fazer apontamentos. Damos a elas opções de irem ao hospital universitário ou fazer esse exame na comunidade. Ou tem outro número também, que é o número, o main number do nosso programa, que é o 973-972-7007. Essa pessoa fala espanhol e pode também ser ajudada. E outro número ainda de uma outra pessoa, que é a minha chefe do trabalho, ela fala português também, é o 973-972-0308. Esses números são os números do nosso trabalho. Vocês podem chamar e vocês serão bem atendidos. Tenho certeza disso. Qualquer coisa, fala comigo. Tenho certeza. Todo mundo que a gente conhece aqui, e quando nós fomos entrando aqui no salão, a gente foi procurar saber quem que eram as homenageadas. A Zélia. Nossa, a Zélia é fantástica. Então, Zélia, todo mundo fala sempre muito bem de você. Obrigada. Obrigada por você ter esse carinho com a comunidade. O trabalho é remunerado. Eu tenho um outro trabalho. Fala para o gente. O outro trabalho que eu tenho é voluntário. Eu tenho um grupo de sobreviventes de câncer, numa antena Global Care, que funciona uma vez por mês, no último sábado de cada mês, às seis horas da tarde. Ali nós encontramos com as pessoas que são sobreviventes de câncer, de qualquer tipo de câncer, seus familiares, os simpatizantes. Temos uma média de umas 40 pessoas que são membros do nosso grupo e muitos sobreviventes entre eles. E nós estamos de porta aberta. Se você conhecer alguém aqui na comunidade que queira fazer parte desse programa, seja bem-vindo. É um grupo único que fala a nossa língua portuguesa. Olha, certamente, eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor da brasileira. A Zélia aqui representando a gente. Ai, tá vendo? Cada hora uma surpresa. A outra surpresa que eu tenho é a seguinte. Eu mesma, eu sou sobrevivente de câncer de mama dos dois seios por 30 anos. Esse ano estou completando 30 anos de sobrevivente. Ai, parabéns! Graças a Deus! Parabéns, mesmo! Muito feliz pra mim. O ano todinho de celebração. É como se eu realmente tivesse 30 aninhos de idade. Então a gente pode falar que você realmente conhece e entende o lado da pessoa. Conheço, eu estou aí pra ajudar. Olha, a melhor coisa do mundo é você ser paga pra ajudar as pessoas. Esse é muito bom. Satisfação também. O prazer é todo meu, querida. Muito obrigada e parabéns. Bem, muito obrigada. Obrigada.